Por que vocês não conseguem evoluir um ano e três meses? Porque falta domínio da base. Então vocês precisam dominar essa base. Aqui, se a gente tem uma tríade, a gente tem um dó maior. Se eu tenho uma tétrade, eu tenho um dó sete mais. Se eu tenho um dó com nona, eu tenho aqui um dó nove, um dó com uma nona. Dentro dele eu tenho essas cinco notas. Olha só, cinco notas em uma mesma região. O que te dificulta em sair da tônica quando vocês conseguem visualizar isso, galera? Qual que é o lance? Eu, Douglas, vou falar de mim. Eu, Douglas, eu olho para isso daqui, para esse acorde aqui de dó, eu enxergo todas essas notas na minha mente. Na minha mente eu sei exatamente, é como se eu tivesse um desenho do braço ou do baixo e eu entendo essas regiões, aonde estão essas notas. Então é importantíssimo, galera. Eu sempre vou bater nessa tecla. Baixista precisa dominar a harmonia. Precisa dominar essa parada dos acordes. Tudo que a gente toca está relacionado ao acorde. O primeiro pilar que eu sempre ensino para a galera, eu sempre ensino isso para os meus alunos, o primeiro pilar para que eles consigam sair da tônica é entender como é que funcionam os acordes, como é que mapeia esses acordes, quais são os acordes que a gente tem dentro da música. Porque às vezes você não tem só um dó, às vezes você tem um dó com sétima maior, às vezes aparece um dó com nona. Douglas, e como é que eu faço quando aparecer um dó com nona? O que eu preciso aplicar? Qual nota que eu preciso tocar? Eu toco o dó, eu toco a nona, eu toco a terça, eu toco a quinta. Galera, tudo isso você pode tocar todos eles. Não é só um e não é outro. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é só uma nota, não é só outra nota. É um conjunto de notas que a gente toca. Ninguém faz arranjo de baixo, não sei se vocês já fizeram isso daí, me respondam aí nos comentários. Ninguém faz arranjo de baixo tocando uma nota só. Você vai ficar só tocando a tônica, travado na tônica. Ninguém faz arranjo de baixo perguntando para o guitarrista, para o tecladista, qual é a nota que você precisa tocar. A gente começa a fazer quando a gente entende profundamente como é que funcionam os acordes. A importância dos acordes da minha evolução, a importância dos acordes da minha aplicação nas músicas. A importância de eu ver um acorde com nona, olha lá, a importância de eu ver um acorde com nona e falar assim, opa, eu tenho uma nona aqui. Douglas, eu preciso tocar essa nona? Você não precisa tocar essa nona. Só que se você tocar nona é gol. Você não tocar nona é como se a bola estivesse em cima da linha do gol, assim, a bola está em cima da linha. Beleza, a bola está lá em cima da linha, eu não quero empurrar ela para dentro do gol, já está legal. Agora, se eu tocar essa nona, eu faço gol. Por quê? Porque eu estou pensando na harmonia. Pensa só, você está tocando na sua igreja, você tem um tecladista lá bom, tecladista toca legal, ou violonista, ou guitarrista. Ele vai fazer a nona, ele vai colocar essa nota, você ouve o tecladista tocar, você fala, caramba, que acorde bonito que esse tecladista está fazendo, quais será que são as notas que esse cara está tocando? Aí você pergunta para ele, fala, irmão, que acorde que você está fazendo? Ele fala, pô, estou fazendo um dó nove. Aí você fala, caraca, o tecladista é bom, hein, velho? Está fazendo um dó nove. Mano, ele pegou uma tria de uma tetra e colocou um ré, colocou uma notinha só. Aí você ouve isso e fala assim, pô, se ele fez um dó nove, o que eu vou fazer? Eu vou tocar essa nona, porque na hora que eu tocar a nona vai dar esse choque de harmonia, ou melhor, esse match de harmonia com o teclado com o baixo. Cara, vai ficar lindo o arranjo de vocês. E não vai ser muita nota. Por quê? Eu não preciso tocar essas notas na sequência. Dó, mi, sol, si, ré. Engano nosso. Se te ensinaram assim, te ensinaram errado e não estão querendo que você evolua um ano e três meses, não estão querendo que você destrave. Eu toquei para te destravar. Não precisa tocar nessa sequência. Eu posso, dentro de um tempo, dentro de um compasso, dentro de um compasso de quatro tempos, eu posso fazer várias ordens. Eu posso fazer assim, ó, dó, sol, ré, si, dó, mi, si, sol, dó, ré, si, mi. Eu posso criar várias, ó, posso criar aqui, ó, várias possibilidades de aplicação dentro de um mesmo acorde. Dentro de um mesmo cara. Vocês estão entendendo, povo? Vocês estão entendendo? Não estou bravo, não. Só estou querendo que vocês entendam a parada. Dentro de um mesmo cara, dentro de um mesmo acorde, eu posso fazer variações, combinações disso daqui, ó. E é infinito. E é isso que é o mais louco da música. É infinito. Se eu for tocar, eu posso tocar vinte vezes isso daqui. Eu vou tocar vinte vezes diferente. Se cada um de vocês forem tocar, vocês vão tocar vinte vezes diferente. Vai dar uma coisa absurda, porque essa é a magia da música. A gente estuda as mesmas coisas, só que o resultado é sempre diferente. Sempre diferente. Cada um sente a música da forma que quer. Na forma que quer, não. Cada um sente a música de uma forma peculiar, particular. Sacou? Então, eu não preciso bitolar nisso daqui. Eu preciso entender o lance da harmonia. No baixo, a gente não faz o acorde inteiro. É raro a gente fazer o acorde inteiro. Mas eu, baixista, vocês, baixistas tops, que estão aqui para destravar, a gente está pensando em tudo. Todas as possibilidades que a gente tem. Aonde eu tenho cada uma dessas notas espalhadas no braço do baixo. E aí eu vou lá e começo a marcar gol, velho. Começo a marcar gol. De vez eu perguntar para o tecladista. Olha só como já muda a concepção. De vez eu perguntar para o tecladista assim, ó. Ô, irmão, que nota que você está tocando? Eu falo assim, tecladista, ô, irmão, esse dó que você está fazendo é um acorde de dó maior? Você está colocando a nona? Você está colocando a sétima maior? Ele vai virar e vai falar assim, caraca, velho. Poxa, ele não sabia no mês passado, ele não sabia nem o que era um acorde maior ou menor. Hoje já está querendo saber da sétima, da nona, o que eu estou colocando aqui. Caramba, esse menino está estudando. Essa menina está estudando. Vamos fazer uma parada da hora. Você começa a ganhar autoridade na parada. Você vai parar de ser aquele coitadinho que as pessoas falam assim, Ah, só faz a marcação aí, só marca aí com a nota e vocês vão começar a somar na parada, ter autoridade naquilo que vocês estão fazendo. Por quê? Porque você tem conhecimento da base, tem conhecimento dos fundamentos. Isso faz total diferença, galera. E junto com essa parada aqui do primeiro, do primeiro pilar, a gente entra no segundo pilar aqui, ó. Vocês estão anotando, povo? Fala aí, vocês estão anotando? Pessoal aqui do Instagram, do Facebook, do YouTube, vocês estão anotando? Vai me falando aí. Gente, entra no segundo pilar, que é o pilar da rítmica. A rítmica não tem como fugir disso. Eu estava dando a mentoria para a galera hoje. A gente estava fazendo a mentoria com os alunos da imersão baixista e a gente estava falando sobre rítmica. Cara, a rítmica não tem como fugir. Não tem como fugir. Só que tem como a gente facilitar para aplicar ela, para que a gente consiga evoluir um ano e três meses. Para que a gente consiga destravar e avançar no baixo, tocar com segurança. Por quê? A partir do momento que a gente dominou a base, a gente dominou a harmonia, dominou o primeiro pilar, o segundo pilar vai somar com esses caras aqui. Pensa só, lembra que eu falei para vocês que dentro desse compasso, olha só como a rítmica é importante, que dentro desse compasso a gente tem quatro notas e eu posso criar combinações com essas notas. Eu posso criar variações com essas notas. O que eu faço aqui? Eu encaixo a rítmica nesse pilar. Eu encaixo a rítmica nessa parada aqui. Por quê? A rítmica nada é do que eu entender qual é a pulsação, qual é o andamento da música, quais são as figuras rítmicas que eu posso usar. Se eu preciso tocar no tempo, se eu preciso tocar no contratempo, como que eu coloco uma ghost note. Tudo isso está envolvendo a rítmica. Qual o tempo que eu coloco a nota, qual o tempo que eu coloco a terça, qual o tempo que eu coloco a quinta, qual o tempo que eu coloco a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, o que vocês quiserem colocar. Tudo isso está envolvendo a rítmica. Então, eu posso pegar esse pilar da rítmica aqui e linkar com isso que a gente fez. Como, Douglas? Da seguinte forma, se eu tenho quatro notas, vamos pegar aqui, se eu tenho quatro notas dentro desse compasso aqui, eu tenho quatro tempos, tempo um, tempo dois, tempo três, tempo quatro. Como se vocês fossem tocar uma música assim, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro tempos, certo? Eu pego essa rítmica e encaixo dentro deles. Como? Aqui, um, dois, três, quatro. Dessa forma, preste atenção, dessa forma eu sei exatamente, exatamente, qual tempo eu devo colocar as notas do acorde, as notas do arranjo, as notas do groove, as notas para que eu consiga sair da tônica nas músicas, sem me perder, sem ficar com medo de errar, com segurança, sabendo aquilo que eu estou tocando, sabendo aquilo que eu estou aplicando. Por quê? Porque o tempo não me deixa errar, porém, ele me mostra, presta atenção, o tempo ele não me deixa errar, mas ele me mostra aonde eu posso encaixar as peças do quebra-cabeça, que são as notinhas que eu quero aplicar dentro da música. Então, vamos supor que no tempo um eu coloque o dó, por quê? Porque é o acorde de dó que a gente está tocando, certo? Acorde de dó maior aqui, todo mundo comigo aqui, povo, manda aí nos comentários, sim, professor. É o acorde de dó maior que eu estou tocando, então no tempo um eu preciso ter o dó, certo? No tempo dois eu posso começar a variar, eu posso começar a brincar, eu posso pôr um sol, eu posso pôr um mi, eu posso pôr um ré, depois eu posso colocar, sei lá, um si. Eu posso, cara, eu posso ir brincando aqui no tempo dois. No tempo três a mesma coisa, eu posso ir escolhendo as notas que compõem a harmonia e eu somo essas notas com a rítmica, eu somo essas notas com o segundo pilar aqui, sacou? E dessa forma a gente começa a entender, a ter propriedade naquilo que a gente está tocando, como que a gente está tocando, como que a gente está aplicando as ideias. A gente começa a entender que a gente está cada vez mais perto de evoluir um ano em três meses, de destravar no baixo, de crescer musicalmente, de realmente fazer o melhor para Deus no seu ministério, entregar um louvor de qualidade, entregar o melhor sem ter medo de errar, sem ter medo de as pessoas ficarem reclamando com você, pedir para você baixar o instrumento, querer substituir você por outro músico. Não, 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 não é isso o intuito. O intuito é vocês realmente entenderem esses três pilares, entenderem essa base. Então a rítmica, ela está dentro disso o tempo inteiro. E se a gente saber, ou souber melhor, usar a rítmica da forma certa, a gente, cara, não vai ter problema nenhum, nenhum, em sair da tônica, em usar nota de passagem, em fazer frases, em fazer arranjos, em fazer grooves. Por quê? Tudo envolve a rítmica, tudo envolve esses três pilares aqui, certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vou dar uma pausa só para eu tomar uma água aqui. Vou dar uma pausa só para eu tomar uma água aqui.